Fala galera, beleza? Aqui me fala é o Gabriel Lene. Galera, hoje eu vou gravar a reação do meu filho que já faz tempo que eu tava querendo comprar um carrinho pra ele e consegui, comprei há um tempo atrás e chegou hoje. Aí eu acabei de tirar da caixa, já botei alguns adesivos que não vem e vou deixar uns outros pra colocar junto com ele. E eu não sei qual é a reação dele, mas eu vou gravar aqui, porque ele cria muitos carrinhos, né? E bora ver qual vai ser a reação dele. Bem, eu cobri aqui ele. Quando ele ver, ele vai entender, né, que é um carro pro cartão de desenho do caminhãozinho aqui na frente. Mas depois que ele tira, eu quero ver qual vai ser a reação dele. Tomara que ele não seja pra gravar e eu vou lá buscar ele agora. Bem, eu já peguei o menino aqui. Fala oi, filho. Oi. E a gente tá lá pra casa agora pra ver qual vai ser a reação dele. Chegando lá, eu já mostro pra vocês. Bora lá. Não quer fazer, não quer fazer, não quer fazer. Não tá aí, filho. Tá onde? Vixe. Cadê? Não tá aí? Bora aqui, ó. Acho que tá pra cá. Vai. Bora, entra. Lá na sala. Vai, entra. Cadê a caixa? Vamos achar. Achou? O que será que é aí? Vai, levanta. Achei isso. Achei isso? O que é isso? O que é isso? E aí, gostou? Vai bater. Ih, meu filho. Tu comprou a carteira? Negócio teu pai. Não tá ligando? Não tá ligando? Não tem motor, não, filho. O motor é você. É aqui, olha. Aqui, ó. O que que é aí, a traseira? Entendeu? Ela não tá muito boa. Ela tá meio velha, ó. Vai, minha. Agora você vai ocupar, ó. Vem ali. Vai, pode ir. Você vai descer. Vai descer? Tá bom. Eu vou patinar. Tá patinando? Deixa eu estar aqui. Vem. Pra frente. Tá apanhando aí, né, filho? Diferente aí do outro, antigo. Acho que não. Acho que não? Acho que não. Vai cair aí. Eita. Dá ré. Dá ré. É? Tá patinando, né? Onde é que tu vai? Tá bom? Tá aí dentro. É isso? Tu quer botar ele aonde? Aqui. Aqui. Olha aí. Aqui. Ó. Ó. Eu aqui sei que eu tenho... Ai. Eu queimei. Eu queimei. Tu queimou? Tu queimou o... O escapamento tá quente? Cuidado, tá quente. E aí, você gostou do caminhão? Sim. Como é que fala agora? Olha pro pai e fala como? Ih. Aqui. Aqui dentro. Agora vou colocar esse nético dentro. Botar o quê? Vou botar esse nético aqui. Aqui? Vem atrás do caminhão. Tem que colocar os faróis aqui atrás ainda, filho. Deixa. Deixa o short. Deixa. Depois... Não, não, não. Não tira. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tu quer ficar sem o short? Tá bom, então. Olha aí, ó. Tem que botar os faróis aqui atrás, filho. Não tem ainda. Eu acho que o peixinho te perdemos. Perdemos aonde? A gente perdeu o nosso faróis. Não, tem que botar. Tá ali. Ah, tá. Ele que tava na caixa. É, bora pegar lá. Eu volto aqui. Achou o faróis? É isso aí, pega. Bora lá. Vem, pega esse aqui, ó. Caminhonete? É, caminhonete. É o quê? O que ficou o caminhonete? Vai lá botar o faróis. Bora botar o faróis lá. No caminho pega e leva o faróis do caminhão. Aqui, leva lá. Bora botar o adesivo lá. Chega lá, a gente coloca. Vem cá, filho. Bora botar aqui, ó. Vai colocar o faróis do caminhão. Vem cá. Olha. Esse aqui é o quê? É o faróis do caminhão. Tá bom. Ele tá dando sentido, meu filho. Ele tá muito bem mais escuro. Bora botar o outro agora aqui. Acho que o caminhão passa, hein? Na lama. O quê? Ele muda forte, ele, que passa na lama. Tá botando na lama já? Não. esse é o de noite é o de noite que eu vou vou rodar o caminho na ilha é mesmo, é? porque tem aqui o de noite que eu posto e tem uns para a luz pronto e agora vamos explicar os que tiver funcionado esse aqui é o que, filho? é o que, Dati? é o Dati? é o blancho é o que a gente pode burrar e agora você pode marrer agora esse é bom o tamanho é muito forte, né? está patinando agora é boa esse vai dar a buzina, hein? é a buzina? é a buzina é mesmo, hein? é a buzina de ursinho hum é a buzina de ursinho 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 vai passar na lama quer ver? e foi isso, galera então se vocês gostaram do vídeo não esquece de curtir e compartilhar o vídeo e até a próxima dá tchau, filho tchau